E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e hoje o comparativo é Batman, a luva negra que saiu na coleção de graphic novels da DC pela Eagle Moss, capa dura, tá? E a versão da DC Comics encadernada em capa dura também, galera, tá? A gente tem também aqui a luva negra que saiu pela DC Deluxe, foi republicada recentemente, vocês podem ver a diferença do logo, pela Panini, tá? Mas essa daqui vai ficar pra outro dia, outro comparativo, então fiquem ligados aí no Sobrecapa pra ver também o comparativo com a edição da Panini. Começando, a edição americana tem uma Sobrecapa, galera, né? Não é uma homenagem ao canal, mas tem uma Sobrecapa muito bonita com essa arte do J. H. Williams III e do Tony Daniel. Tem orelhinha e tudo mais, muito bacana. A parte de trás tem essa arte, são artes diferentes, dá pra ver já. E aí tirando a Sobrecapa, uma coisa que é muito bacana, vou deixar a Sobrecapa aqui de lado, é um papel, cartão é, capa dura, mas é aquela encadernação de livro mesmo, sabe? Um papel fosco e ele tem, não sei se vocês conseguem ver aí, tem uma reserva de verniz na capa, olha que bacana. E um hot stamp, então isso aqui embaixo relevo, galera. Batman, a luva negra, The Black Glove tá escrito embaixo relevo e toda essa arte do Batman e da luva negra estão embaixo relevo com reserva de verniz. Então, muito bacana, muito bacana mesmo. Dá impressão, inclusive, que a edição americana é menor, mas é só por conta desse efeito do papel fosco. Se você medir aqui, ó, ela é até maior do que a edição brasileira, tá? Interna é um pouquinho maior, não dá pra ver aí, mas tem, alinhando certinho, certinho, ela deve ter dois milímetros a mais que a edição brasileira. A edição da Igomoss tem essa arte que é tirada do miolo da revista, este abre com o título A Luva Negra, a ficha técnica como é de tradição da Igomoss, biografia dos autores, fala um pouco do personagem e a história até aqui, falando um pouco de tudo que rolou nessa run do Grant Morrison até chegar na Luva Negra. E começa a história. Aqui na edição americana, a gente tem a arte de uma apresentação, a mesma coisa, ficha técnica, aquela arte ali que tá nesse abre aqui, ó, é essa arte aqui, ficha técnica, e aí eles têm a arte do J. Wade Williams III. É uma arte, não diz aqui se é capa, mas deve ser capa de uma das edições. Tem essa arte aqui também bacana demais, de lá do miolo. A arte de capítulo de J. Wade Williams III. E aí começa a Luva Negra. Então, primeira coisa que eu noto aqui, galera, talvez seja por conta da minha edição ser mais antiga. Essa edição é uma das primeiras edições que saíram lá encadernadas. Um amigo meu me deu de presente, agradecendo aí o Fausto pelo presente. Eu fiquei de fazer o vídeo faz tempo já, e ele achou isso daqui, se não me engano, numa loja de livros usados, num sebo. Então, dá pra ver que o papel tá um pouco amarelado, e isso reflete um pouco nas cores. Elas tão puxando com um tom mais amarelo. Acho que é do envelhecimento do papel. Mas tá aí. Tem uma leve diferença de cor. Tradução. Os balões seguem na mesma diagramação. Então, bacana que eles mantiveram a mesma diagramação. Vamos ver o comparativo aqui do primeiro. A ilha do Sr. Mayhill. The Island of Mr. Mayhill. Sem brincadeira. Fizeram um bom trabalho, apesar de ter diferença na tipografia. Fizeram até que um bom trabalho, mas olha, precisam calibrar melhor o preto. Dá pra ver certinho aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou tentar dar um zoom aqui. ó. Tem uma diferença nos pretos aqui, bem gritante. Onde eles fizeram o recorte. Ó, senhor. Deixaram o R do original. Que tristeza, hein? Mas tá bom. E aí, é bem isso. Tirando, né? As páginas seguem iguais. Vamos aqui, ó. Pegar a primeira comparação de textos traduzidos. Clube Internacional dos Heróis. Textos traduzidos. E a gente segue num página a página aí, que é bem fiel. A luva negra é uma história que ela tá muito, muito em sintonia com o arquivo de casos inexplicáveis, galera. Então, ela parece não fazer muito sentido quando você lê ela isolada, mas se você lê o arquivo de casos inexplicáveis, ela tem a ver com histórias do cânone do Batman antigo, dos anos 50. E olha, tá bem cuidado até essa parte de tradução. Place your bets. Façam suas apostas. The black glove points at you. A luva negra aponta para vocês. Tradução bacaninha. Mantendo bastante das edições. Vamos ver se a gente chega aqui numa primeira virada de capítulo. Já estamos quase aqui. Então, aqui, primeira virada de capítulo. Fim da parte 1. A edição americana vem com a capa da parte 2. A brasileira já pula direto, galera. A gente tem aqui uma pena. Tem uma... mantiveram bastante coisa igual. Muito bem feitinho. Em algumas partes, em outras nem tanto. Enfim, vamos achar aqui... Eu acho uma HQ fascinante, realmente, galera. Sem brincadeira. Eu acho que ela é muito subestimada. Capítulo 2 termina. Uma arte que lembra até o Biosynchvix. De novo aqui, ó. Capítulo 3 começando. Aqui já começa direto. É isso que eu não entendo, cara. Eu sinceramente não entendo a Igualmoss. Sem brincadeira. Porque acabou aqui. Parte 3 acabou. Está aqui no comparativo. Página a página. Tudo certinho. Na edição americana, você tem uma arte. Para fechar a página. E aí a arte de capa. Da parte 4. Certo? Para ganhar a página. O verso. E o começo. Aqui, a gente vira a página. Tem uma arte que já foi repetida. Mas enfim. E aí começa. Eles poderiam colocar uma capa aqui. Enfim. É uma falta de cuidado editorial que eu não entendo. Parte 4. Vamos para a última parte. Nisso. Parte 5. E aí aqui, parte 5. Isso aqui já é o fim da parte 5. A gente pulou a parte 5. A virada da parte 5, né? Então está aqui. Parte 4. Fim da parte 4. Aqui tem a capa da parte 5. Na brasileira já começa direto. Capa da parte 5. E aí aqui a gente tem... Página a página. Parte 6 aqui, terminando. Já estava lá. Parte 5. Final da parte 5. Parte 6 começando. Capa da parte 6. E aí começa de novo no página. Página igual. Terminou a parte 6 aqui. E aí na edição americana. A história continua em Batman Descanse em Paz. E aí outros volumes. Colecionados de Batman. Página preta. Página preta. Fechou. A edição da Eagle Moss tem aí a galeria de capas. Consertando a questão de estar com as capas, né? Não estarem no meio da edição. Então tem essa daqui de Batman 657. Batman 663. 666. Batman 667. 668. 669. 672. 73. 74. E 675. Então compensaram. E tem Detective Comics 110. E aí terminada a história clássica. Chamada para os dois volumes subsequentes. E fim da edição. Então tá aqui, galera. Esse foi o comparativo de hoje. Eu não vou pesar qual é melhor, qual é mais interessante. Porque eu, particularmente, sou muito fã dessa coisa de sobrecapa. Não é à toa que esse é o nome do canal. Eu acho muito bacana a sobrecapa. Protege. É bacana. Eu gosto. Enfim. E tá aqui o comparativo. Se vocês curtiram, não deixem de dar um like. Comentar o que acharam. Também conferir nossas matérias no ultimatodobacon.com. Dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal. E semana que vem tem mais vídeos pra vocês. Galera, valeu! Tchau, 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 tchau.